Aqui no Brasil, a falta de transparência em listas de programas habitacionais pode deixar famílias esperando por um imóvel por muitos anos. Para acabar com esse problema, a cidade de São Paulo terá a partir de hoje um portal onde o cadastrado poderá saber onde vai morar e acompanhar a construção do futuro imóvel. Dona Maria recebe 400 reais de auxílio aluguel e há oito anos espera por uma casa. E nada de sair assim, pode dizer assim, o dia que vai sair o apartamento da pessoa. Mas a partir de agora, quem está cadastrado em programas habitacionais da cidade de São Paulo poderá saber onde vai morar e como estão as obras do futuro imóvel. Basta acessar o portal da prefeitura e digitar o CPF ou o nome do beneficiário. Assim que soube da novidade, Evanisa foi ver a situação de 100 famílias que estão na lista desde 2003. Era uma espera que você não sabia se quando nem como você ia ser atendido e nem se seria atendido. Então não havia nenhuma transparência e as famílias ficavam totalmente na insegurança. Por enquanto, as informações serão fornecidas a cerca de 30 mil famílias que recebem auxílio aluguel no valor de 400 reais mensais. Mas a ideia é expandir o projeto para os 165 mil cadastrados que estão na fila de habitação. As que não estão, é bom atualizar o cadastro porque até o segundo semestre nós vamos colocar todo o cadastro nessa área pública. Moradores que foram removidos de área de risco terão prioridades. Essas famílias foram despejadas essa semana, mas ainda nem recebem o benefício do aluguel e nem estão cadastradas no projeto. O certo era ter feito o quê? Dado o bolso aluguel para todos nós, entendeu? E nós não conseguimos ainda. Nós não sabemos para onde nós vamos. Uma recomendação do Ministério das Cidades diz que é obrigação do município tornar pública a lista de cadastrados e os critérios para a escolha dos beneficiários. Desde o início do Minha Casa Minha Vida que se cobrava um cadastro que tivesse transparência. Obriga a divulgação de um cadastro por meio eletrônico, por meio físico, que garanta um controle social. Obrigado. Obrigado.